Havaianói Eu sou daquele beat que eu estou assim Eu sou daquele beat que eu estou assim Eu sou daquele beat que eu estou assim 20 de melhor, mais uma que nós estamos Eu sou da Missa All you people in the house Electrovults I hate you, yeah, it's the time I hate you, yeah, it's the time This roll up, I'm not Shigate like A paiana colo so Né sopa, pa, pa, nano Si A paiana colo so Né sopa, pa, pa, nano Si This roll up, I'm not Shigate like This roll up, I'm not Shigate like Vai se acabar por menorzinho, papo de visão É só balançar um bem, virar coordenação Tomando um passeio, a cena é aquela Topa para a pique, saque é pique de favela Biel do Furdon 5L7, que são meu mano Tem na dancinha, dos havaianos Do pique da antiga, vem que vem, vem que cano Pite de beleza, soma que nós estouramos Edson Salles Choga de latim, desce uma lá Choga de latim, habaianos com o sol Dessa boca, ananasim Habaianos com o sol Dessa boca, ananasim Tem que ser de latim, de latim, vai Havaianos com o sol Havaianos